Reda pau, reda pedra, vamos começando mais um TalkNirjo aqui com Adolfo Quaresma. Olá, meus melhores presentes! Mais um programa aqui especialmente feito pra todos vocês. Obrigado pela audiência de cada um de vocês que estão aí acompanhando, compartilhando, curtindo, interagindo com a gente aí no TalkNirjo. Muito obrigado a todos vocês, viu? Porque vocês sabem, né? O programa aqui é feito especialmente só pra vocês que são os presentes no nosso programa. E não se esquecendo pra você se inscrever aqui no nosso canal, pra você ativar o sininho. Toda quarta-feira, aqui, nesse mesmo horário, temos aqui uma entrevista com o seu produtor favorito, com o seu cantor favorito, com o seu compositor, artistas aí da nossa música popular sertaneja brasileira, viu? Fiquem bem à vontade, um grande abraço aos nossos parceiros e amigos aí, acompanhando a gente aí. Gente, hoje eu vou entrevistar uma dupla sertaneja, mas é uma dupla diferenciada, é uma dupla de produtores. Hoje recebendo aqui essas duas grandes pessoas, essas duas grandes pessoas, Fábio Miranda e Diego Yuri, é a dupla de produtores. Boa tarde, meu parceiro. Boa noite. Bom demais, satisfação. O que é isso? É nós que agradecemos. A gente quer agradecer pelo convite, né? Por esse programa ter uma audiência tão espetacular, a gente já segue, a gente assiste, a gente acompanha, entendeu? Então, assim, a gente tá muito feliz de hoje vir aqui contar um pouco da nossa história, um pouco da nossa trajetória. É importante, é importante. E o que essa dupla sertaneja tem feito. Pra ser feliz, sabe, gente? São duplas de produtores, tá bom? Nós estamos aqui, né, Fábio? Fábio e Diego, eu quero agradecer, né, primeiramente aí por vocês terem esse carinho aí, essa atenção com a nossa produção, de estar vindo aqui pra contar um pouco da história de vocês, né? Porque aqui é um programa, assim, eu gosto de trazer o compositor, o produtor, o cantor, pra contar a história, né? Porque às vezes a pessoa, assim, só traz o artista, mas o artista por trás do artista tem muita coisa que move pra ele chegar ali em cima, né? É, assim, é um mercado extremamente fomentado, né? Muito grande, muito vasto, onde tem, assim, uma gama de muitos profissionais que são envolvidos pra fazer acontecer o que acontece no nosso cenário musical. Então, assim, o nosso serviço, ele tem as suas particularidades, tem muitas curiosidades, entendeu? Então, a gente veio aqui pra contar um pouco isso pra vocês, de como funcionam os bastidores, como é a nossa forma de produzir, como a gente cria o envolvimento, como a gente cria as experiências com os nossos artistas e, lógico, o resultado final de como tudo tem acontecido no decorrer desse tempo. É porque, geralmente, vocês, produtores, ficam mais, assim, por trás das cortinas, né? Por trás dos estúdios, né? Quase ninguém, assim, às vezes, mostra, né? O trabalho. É isso que o Talkinier está trazendo mais pra vocês, gente. Esse entretenimento, né? Do compositor. O cara fala, o Gustavo estoura a música, o Klebe Calonha estoura a música, mas de quem que é essa música? Sim. Eu acho importante isso, por isso que a gente está... É fantástico o que você está fazendo. Não, é bom, é importante de estar trazendo isso. A gente fica muito feliz, porque, realmente, tipo assim, eu acho que só os mais interessados é a galera mais da área musical. Às vezes o povo... Hoje eu fico feliz, acho que a pandemia mudou muita coisa, né? E as pessoas hoje, tipo assim, quando a gente posta um vídeo do Fábio lá, a galera se interage, não só mais com o artista, né? Mas, assim, não só com o cara que fica na frente de tudo, mas com a galera, com a equipe que tem de trás. Quem faz a coisa acontecer, né? Quem faz a coisa acontecer, isso mudou demais de dois anos pra cá e a gente está muito feliz com isso. É, tipo assim, igual eu falei, né? Quem faz a música não é o compositor, mas vocês, assim, que produzem a música, que fazem os arranjos, que botam aquelas notas musicais maravilhosas, aí depois vem um artista e põe a voz, aí acaba de matar a gente, é coisa boa. E nesse interim tem uma série de vários profissionais, né? É, é grande. Tem os músicos que gravam, os editores, né? Engenheiros de mixagem, masterização, então, assim, é um processo muito longo, né? Que a gente precisa de uma gama de bons profissionais pra fazer com que o som chegue da melhor maneira pro ouvinte final, entendeu? Eu vim, lógico, tá certinho. E eu queria saber aí, meus queridos, o Fábio e o Diego, como é que começou a história de vocês mesmo aí dentro da música? Cara, já pegando um gancho, né, Quaresma, tipo assim, como é que a gente criou isso? Antes de falar da história muito importante que foi, eu trabalhei com o Fábio lá em 2016. O Diego era meu funcionário no estúdio gospel que eu tinha. Pra quem não sabe, eu tenho uma dupla com o meu irmão e as pessoas perguntam, poxa, e a dupla de vocês, como é que tá? João Vitor e Diego. Cara, a gente deu um timing justamente porque, assim, aconteceu tanta coisa na nossa vida, a gente teve que meio que focar mesmo na questão de produção musical. Mas eu lembro que a gente tinha esse sonho de criar esse lance do laboratório, né? A gente criou esse nome lá atrás, em 2016. Tanto é que o nome da nossa empresa hoje é Lab Music. Mas eu tava falando aqui no backstage pra você que a gente deixou em paralelo porque foi tomando uma alta proporção e o Fábio também foi... O Fábio é um cara muito carismático, né? A galera, assim, ele é a cara do nosso projeto. Tipo assim, aí eu sou pra o Gordinho aparecer e aparecer bonito. E aí, quando a gente criou... É onde dá muito certo a parte dele. Não tem ego, entendeu? Não tem vaidade, assim, a gente sabe. Ele não pode ter, não. Ele me valoriza muito no que eu faço e, tipo assim, é tudo pra ele aparecer. E, consequentemente, a gente sai ganhando com isso. E a gente tá muito feliz porque é uma química. E foi super natural. Do respeito que ele tem por mim. Eu sempre falo, assim, pras pessoas que, tipo... A sociedade é um outro casamento. É muito difícil da pessoa acreditar em você. Eu fui um cara que acreditei no Fábio lá quando ele tava passando os piores momentos da vida dele. E, assim, mas ele acreditou demais em mim. Porque você dá confiança da sua vida pra alguém tomar de conta no sentido, assim, cara, o que você acha que a gente vai fazer? Qual que é o caminho que a gente vai tomar? Ele acreditou e falou, Diego, eu confio no que você propôs pra gente fazer. E isso aconteceu depois de uma série de fatores negativos, né, Fábio? Foi um efeito cascata. Foi um negócio a conversar. Eu costumo dizer que em 2019 eu era um louco, 2020 eu já era um gênio, em 2019 tudo que eu colocava a mão dava certo, em 2020 tudo que eu colocava a mão dava errado, em 2020 tudo que eu colocava a mão dava certo. Tem até aquela frase, né, o que difere o louco de um gênio é o resultado. Em 2019, o Fábio, ela, ih, não vai, pá, e aí não dava certo. Em 2020, quando as coisas começaram a acontecer, aí eu falei, Fábio, cuidado. Mas as loucuras são os aprendizados. Exatamente. Porque às vezes você fala assim, não, mas tá dando tudo errado. Mas não é que tá dando tudo, aí você tá aprendendo. Cara, é assim, eu acho que isso é bom, porque chega um certo ponto da sua vida que você vai se acostumando com o pouco, sabe? O ser humano, ele acostuma com tudo, com tudo nessa vida. A pessoa fica 30 anos na cadeia quando ela sai dali, ela estranha a liberdade. Não, é que que ele é esse outro ator. Exatamente, lá tava melhor, tinha comida, tava arrumadinho, entendeu? Então assim, quando aconteceu uma série de desvaneios na minha vida ali em 2019, que isso aí a gente não precisa entrar em detalhes, porque já foi bem superado. Eu pensei, cara, a coisa que eu mais amei na minha vida, que era a música, que eu já tinha 19 anos na época, produzindo, e por um momento eu achei que a música, pra mim, era a maior vilã de todas as minhas desgraças que eu tinha passado. Aí você vê. E eu pensei, cara, eu vou parar de mexer com música. Aí, nesse vou parar, o que eu vou fazer? Eu vou virar DJ. Aí a pessoa, mano, como assim? Exatamente, aí eu comecei a estudar música eletrônica. E aí foi nesse inteirinho que... Tá, mas tem um detalhe aí, abri um parênteses pra vocês aqui. As coisas estavam andando tão errado, eu falei assim, cara, esse negócio vai ficar tão feio que eu vou ter que mudar, eu vou sair daqui. Não que eu deixei ele na mão, mas eu falei, pá, surgiu uma oportunidade pra mim ir embora pra Curitiba, cara, eu vou ter que ir e tal. Pra tentar a vida de outro jeito. E aí, já tava o trem meio assim, ele falou, nossa, ele não quis falar pra mim, ele falou isso pra mim depois de um ano. Só que parece que ele era meu funcionário ainda, só que era meu maior escudeiro. Então assim, a gente desenvolveu, começou a desenvolver os projetos gospel junto. Como ele é um compositor que veio do gospel, que tinha muito, que tem ainda hoje muito know-how no mercado gospel. A gente tinha um network muito massa, a gente trazia a galera pra produzir com a gente, entendeu? Eu entendi. E aí, quando deu tudo errado, e quando o Diego falou, eu vou embora. Eu falei, eu já perdi casa, estúdio, mulher, perdi tudo, e agora a tampa do caixão aqui acabou. Eu contei isso pra ele, tem pouco tempo. Ele não falou isso pra mim na época. Porque assim, foi, a gente sempre se dava muito bem. E a química começou ali. E aí, foi quando você foi estudar. E aí, quando eu comecei a estudar música eletrônica, eu pensei assim, eu vou virar DJ, eu vou fazer outra, com música, né? Eu vou parar de, não quero música, mas vou estudar música, entendeu? Entendi. E aí, a gente começou a pensar, por que a gente não começa a compor? Isso, ele é em Curitiba. Ele é em Curitiba. E foi um detalhe, eu tava infeliz em Curitiba, porque eu fui pra fazer uma outra coisa. Cara, quem nasce pra fazer música, eu vou te falar a verdade. E ele nasceu pra aquilo, né? Não, ele nasceu pra aquilo. Eu fui pra desenvolver um outro projeto, e aí foi abrir uma loja e tudo mais. A loja tava até indo, mas assim, sabe quando você tá fora do seu propósito? É. Aconteceu isso. E aí eu tive a oportunidade de vir aqui e atender uma agenda junto com o meu irmão e o Fábio tocando com a gente. Rapaz, tem... Eu cheguei no estúdio, eu olhei pro Fábio e falei, Fábio, você não quer voltar a trabalhar comigo? E ele falou assim, é o que eu mais quero, Diego. É o que eu mais quero, Diego. Aí eu falei assim, ele falou assim, quando é que você volta? Eu falei, cara, só daqui seis meses, porque dessa vez eu vou organizar as coisas. Chega de eu tomar as decisões e, tipo assim, igual meu pai falava, na Iapa, porque depois também você sofre a consequência quando você age pelo impulso, né? É, eu hoje ainda tô trabalhando, mas eu era extremamente desorganizado. Então, tinha um talento, mas só que não sabia cuidar das outras coisas. E quando o Diego entrou, ele era um cara extremamente organizado com tudo, eu falei, cara, vai dar muito certo, porque ele tem o talento também, a gente tem a química, ele tem a organização e eu consigo viajar nas ideias e consigo realizar o meu melhor. Isso, pra eu fazer o que eu desenvolvo, eu preciso estar pleno, eu preciso estar bem. Tem que estar com as contas pagas, a agenda tem que estar muito bem armada, entendeu? Então, assim, eu tenho que estar, porque aí foi a partir disso que as coisas começaram a fluir. E voltando aqui ao... É, um detalhe que o Fábio tem, assim, que eu sempre falo pra galera, cara, ele não tem preguiça de trabalhar, não, viu, Paresma? Ele trabalha demais. Ele faz o que gosta. É, porque a gente... Ele faz o que gosta. Ele faz o que gosta. E aí, quando eu tava em Curitiba, eu propus isso pra ele. Vamos fazer umas guias, tá começando a haver um movimento, antes da pandemia. Falei, vamos fazer umas guias aí pros compositores, ou pros cantores, pros artistas. A gente tá compondo, o que você acha? Pai, manda pra mim. E aí, fala pra ele como é que aconteceu. Você fez uma guia, deu super certo, mandou pra galera. Isso, aí foi assim. Tinha um irmão dele, o João Vitor, que hoje é nosso parceiro também no estúdio. O Diego em Curitiba, o João Vitor aqui, na época o Henrique tava no Mato Grosso. Cada um no canto. E tinha o Richard em Palmas. Eles juntavam no grupo no WhatsApp, faziam as músicas e mandavam pra mim, né? Isso é porque eu já tinha perdido meu estúdio. Eu tava com o estúdio no quartinho do meu apartamento. Eu fiquei lá durante um ano e sete meses, trabalhando assim, atendendo os artistas e ganhando multa do síndico todo dia por causa de barulho. E um artista tinha que soltar o som e fazer o quê, né? E aí, eles mandavam a música pra mim, voz e violão. E eu fazia todos os arranjos no teclado, no violão, na guitarra, pra mandar pros artistas. Porém, isso começou a ficar sério demais. Porque assim, na guia, eu falava, gente, eu acho que vai ser aqui o meu lugar que eu vou me encontrar. Eu não sou ninguém, ninguém sabe quem eu sou. Aí eu comecei a pegar, e na época já era um movimento muito grande, misturar música eletrônica no sertanejo. Tudo que eu pegava, eu colocava os tuxi-tuxi, colocava os piseiros no forró, no sertanejo, entendeu? Falei, eu vou mesclar, vou misturar aqui, tá muito em ascensão. E aí a gente começou a passar uma música pra um cantor aqui, pra outro ali, e de repente, eu, um artista ou outro aqui, me colocava em grupos de composição. Gente, olha aqui, tem o Fábio, o moleque é novo, ele faz guia pra vocês. E aí eu fazia uma guia duas, duas, três guias, e aí, de repente, isso começou a virar um fenômeno nacional. Eu comecei a atender... Uma bênção. E aí eu fui e cheguei de Curitiba. O Diego gravava as vozes pra mim das guias. Lá em Curitiba. Teve vez dele não ter tempo de ir num estúdio lá, ele gravava o vó no celular. Manda, 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 que o cara tá aqui esperando. E eu mixava, mandava pra mim, eu mixava lá onde eu tava, e a gente mandava. Uma loucura, com a aresma. Isso ajudava, isso facilitava o cantor vender, o compositor vender a música pro artista. Que era mais apresentável, né, no caso. E aí tiveram algumas produções, inclusive várias. Uma agora, a mais recente, a do Felipe Araújo, a Olha a Mãozinha, foi uma guia que eu fiz pro Vini Show, e um projeto que ele fez pro Safadão, que juntou vários compositores. Depois a gente volta lá atrás, só pra me pegar esse fio aqui. É, não, pode falar. Tinha vários compositores e juntou, tipo, uma semana pra fazer as músicas pro projeto dele. E o Vini Show, que eu vou contar a história dele aqui, como foi o nosso link, a nossa parceria, ele teve um insight. Falou, velho, pra eu apresentar pro Rod Bala essas músicas, eu vou apresentar com umas guias Bala pra mostrar pro pai. pra empolgar. É, vai ter esse tempo. E um dia o Vini mandou a mensagem, ó, tem 12 guias pra você fazer de hoje pra amanhã. 12? 12. Falei, velho, eu vou fazer, vou fazer esse trem. E peguei um dia inteira, não, falei, bora, bora. E ele fazendo música de lá, e eu fazendo as guias. E dessas guias, ele conseguiu vender, qual que é a sacada? Enquanto todos os outros apresentavam as músicas na voz e violão, ele pegava o playback, soltava na bombox, e todo mundo cantava junto, os compositores fizeram a música. É muito diferente. Então, tipo assim, dos melhores, ele é o melhor, é uma energia totalmente diferente. Só que aí, de algumas músicas que o Wesley não ficou, sobraram outras. É. E aí o Vini começou, ele tem um network muito bom, ele começou a vender pra alguns artistas. E numa dessas, o Felipe Araújo comprou a música Olha a Mãozinha. Olha a Mãozinha. E aí ele falou, cara, mas eu gostei tanto desse som, eu gostei desses negócios, eu quero desse mesmo jeito. E aí o produtor dele, o Júnior Mello, um cabra muito macho, um cabra muito massa, ele me ligou. Falou, Fábio, eu quero esse arranjo, o Felipe gostou desse arranjo, manda o projeto aqui aberto pra mim, com tudo que você fez, que eu te coloco como produtor musical da música. Então, assim, foi muito reconhecimento. Isso, reconhecimento. O cara que realmente está morta. Isso já aconteceu em outros projetos, João Moussa e Gabriel também, com a música... Cola Aqui. Cola Aqui, que dá o nome do projeto deles. Eu fiz a guia no meu apartamento ainda, entendeu? Um ano e meio atrás, e o arranjo do executor, da mesma maneira, entendeu? Copiou os detalhes. Então, assim, foram as guias que me trouxeram pro cenário. Entendeu? Eu sabia que nas guias, o compositor, ele vendia a música... A guia eu acho melhor do que a música. Sim, tem guia que é melhor do que a música. Exatamente. Eu vivo esse desafio hoje. Porque tem guia que chega pra mim e eu falo, velho, tá tão massa, o que eu vou mexer aqui? Não tem jeito. Eu preciso conversar com esse guieiro pra gente trocar a ideia. Porque, assim, eu acho que a valorização da ideia é muito importante, entendeu? E eu já vivi alguns casos de usarem meus arranjos e não falarem nada e deixar pra... Velho, pelo menos tá... Meu som tá indo. Deixa, entendeu? E aí, os compositores começaram vender as composições e começaram a vender as produções também. Então, então, começou, né, e nesse inteirinho, o Diego falou, velho, agora a gente tem que ir que a coisa começou a ficar... Agora o bagunço do dia. Isso, é, isso. O Fábio pulou lá pra frente pra me rebobinar pra voltar aqui pra você entender. Aí, eu cheguei... Eu tinha esse negócio. É, não é assim, né? É um pedaço que eu tô misturando tudo. Ô, Clareza, eu cheguei dia 14 de março, eu nunca me esqueço disso. Curitiba. Cheguei dia 14 de março, eu falei, Fabinho, boa trabalhar. O que você tinha na bagagem? Só os dois cachorros. Dois cachorros. E a mulher, né? Cara, não tinha nada. Cara, eu fiquei na casa do meu irmão, falei assim, não, vamos começar com tudo e com a esperança, uma fé, nós vamos mexer, porque o Lab já existia, o laboratório. Eu falei assim, cara, vamos começar a fazer esse laboratório, porque a gente já vinha fazendo, entendeu? A gente não... A gente fez a parada pra depois começar a mexer, igual a gente fala, mexer o doce. E aí, o que acontece? Quando eu cheguei dia 14, decreto nacional da pandemia, dia 17, segunda-feira. E dia 14 foi a festa do meu aniversário. Foi? De março? Foi no segundo. Porque no dia 20 é meu aniversário, de março. Aí eu fiz no dia 14. Ah, pai. Antes que eu tinha um primo que tinha que viajar não sei pra onde. Mas você não sabia do decreto nacional da pandemia? Não sabia, não. É dia 14, deu no sábado. Sim. Chegou no sábado. Aí na... É, acho que foi sábado, mas aí na segunda-feira o pau quebrou. Eu sei que é o seguinte, quando eu fiquei assim, cara, eu fiquei desesperado. É todo desesperado. Eu lembro que eu ia de ônibus a pé às vezes lá pro apartamento do Fábio fazer as guias. E o Fábio me ajudando. Não? É porque eu pegava as guias bem baratinhas. Eu dava... Ele começou a gravar a voz, eu pagava 20 reais pra ele gravar a voz. 20 reais? Tá bom, 10 guias já dava. Opa, é. Já dava uma... E aí o trem começou a movimentar tanto assim, acelerando a história aqui pra encurtar um pouco. A gente foi fazendo, foi fazendo. Cara, isso foi em março, em abril, as coisas começaram a melhorar. Aí quantas guias a gente fez em abril? Aí, aí eu já tinha caído no gosto do... Da galera. Obrigado, queria fazer as guias com a gente. Isso, aí assim, aí foi em abril, maio, junho, julho. Eu fiz em média 120 guias por mês. Guias completas, assim, né? Com bateria, eu sequenciava baixo, toco violão e guitarra também. Editava tudo, gravava toda a programação eletrônica, sanfona, era muito completo. O Diego gravava a voz, eu editava, mixava, masterizava e entregava pro compositor a música assim, uma pré-produção. Você entendeu? Pronto. Isso, então, isso foi muito bom que do 2019 ele totalmente desastroso. 2020 a gente já começou a ganhar um dinheirinho, falou, poxa, tá, tá dando certo. Aí nesse interior eu consegui alugar uma casa que já tinha duas salas no fundo, que a gente começou a fazer um, montar o estúdio. Isso, aí eu aluguei meu apartamento, entendeu? E aí a gente começou trabalhar, trazer a galera aí, já vieram outros nomes maiores pra compor com a gente, entendeu? A galera começou... A gente tinha muita amizade, sempre trazia lá a galera pra fazer um churrasco, fazer uma resenha, e compor, e aí já colocava o Fábio também nas composições, ó, vamos fazer a pré aqui já, a galera animava, isso foi muito interessante. E aí, aonde entra... Tem que ter a resenha, né? Tem que ter, tem que ter pra fazer uma resenha, pra interagir, isso é muito interessante. Ah, e tem um detalhe, o Music Plays, que é uma plataforma incrível, eles entraram em contato com a gente, fazendo uma proposta pra gente fazer 250 guias por mês pra eles, eles gostaram demais da qualidade. Aí eu falei, cara, e agora, Fábio? Eu vou topar, porque a gente não tem outra opção. Depois nós se vira, depois nós vamos ver como é que nós faz essas guias. Aí eu falei, eu vou ter que escalar o negócio, eu vou ter que escalar o negócio. O trem vai crescendo. Isso, só que, graças a Deus, a gente ia topar a parada pra fazer mesmo. Eu ia escalar, eu ia ver um jeito de fazer essa parada. Aí nós começamos a calcular, fazer aquela conta de padeiro. Não, se nós faz 100, nós ganha tanto. Peraí, se eu fizer 250, vai dar pra nós tirar um salário assim. Porque assim, nós estávamos rastrando a cachorra. No mês de março, tinha vez, uma vez nós saímos na moto do Fábio, eu e ele, pra almoçar, o Fábio tinha 20 reais. Não, e assim, porque pagava as contas um tanto de coisa. É, porque o início da pandemia, ele deu, um declínio muito grande pra todo mundo. Aí depois de algum tempo, que começou... Foram entender o que estava acontecendo, né? Opa! E ninguém sabia o que estava acontecendo. O pessoal foi, nós não vamos cantar mais, mas nós vamos compor. Foi depois de um tempo, teve esse delay, até o povo cair a ficha que não era só um mês, dois meses, três meses. Os cantores, os artistas, foram inventar outras coisas. Quando entrou a pandemia, a gente veio nesse declínio também. E tinha dinheiro que tinha isso. Nesse dia, eu lembro que assim, a gente saiu assim, assim, de verdade mesmo, uns quatro restaurantes. A gente passava num, aí o cara falava assim, a marmita é 13. É. A gente é 20 reais, dois ao mundo. A marmita é 12. Teve um que a marmita, eu acho que era 12 ou 11, eu falei assim, você não faz por 20 não? Duas? A moça, pô, pô, vinho, o que eu faço? Chega pra cá. Nem do refrigerante não tinha, cara. A gente foi, foi uma situação muito complicada. Faça por isso. Sim. E aí, quando a gente já tava nesse, nesse, nesse outro estúdio, a gente... Que era na sua casa, né? Isso, na minha casa. Eu fiz uma guia pra uma, uma dupla, é o Douglas e Tiago. Certo. A música é a, a desapegada, o nome da música, que inclusive o Max Luan gravaram ela, fizeram, a gente fez a produção do musical e do videoclipe também. E eles fizeram a guia pra apresentar pra eles. Quando essa guia chegou ao Max e ao Luan, eles, o Max conta, ele vai vir aqui, ele vai aqui, ele vai contar essa história pra você. eu tenho que ver. Depois eu sou do carro e eu vi o trem batendo, eu falei, rapaz, eu preciso conhecer esse cara. Ele falou? Isso. Aí os compositores, já muito meus amigos, eles fizeram festa, não, nós temos que trazer ele aqui, porque vai ser bom, o Max é foda, o Max é... E um dia eles levaram o Max lá, mas o Luan. Aí foi a partir disso que a gente fez uma amizade muito grande, assim, e eles entenderam o meu lado e, assim, e criou um amor muito grande, sabe? O amor que... Isso, que a cada dia fica maior. E você conhece bem os meninos, não é humilde demais, eles são meus conterrantes, são de Minas Sul. É, lá no Minas Sul. É, eu sou de Minas Sul também. E, assim, eles são carismáticos, onde eles chegam, eles ganham todo mundo. É, é muito simples. Nossa! Eu costumo dizer que eles são anjos de Deus na nossa vida, que pegaram e nos acolheram, assim, e eu vejo até hoje que eles lutam por nós, eles querem o nosso bem, sabe? Porque é onde o meio, onde tem tanto ego, onde tem tanta concorrência, sabe? Achar pessoas, assim, verdadeiras é fantástico. E aí foi quando, nisso, o Max esteve no estúdio, gravou a voz da Gui, ainda na época, e aí rolou essa possibilidade. Vamos gravar a música, não vamos, e deu um time. Só que nesse inteirinho, os feats que o Max e o Luan pegavam pra fazer, eles levavam pra eu produzir. Eles começaram a ver o produzindo, aí a coisa começou a acontecer, e aí um belo dia numa resenha. Isso não é bom. Numa resenha, cara, lá em casa, lá nesses estúdios em que a gente lá viu. Outra resenha. Outra resenha. Tava uma turma lá, muita gente. Uma turma boa, gente boa mesmo. Inclusive, João Bosso e Gabriel estavam lá. Eu produzi pra eles também. E aí o Max me chama num canto. Vem cá. É, aham. Você não tem vontade de sair daqui, não? Ixi. Vai, cara, a gente tava com o plano de meter lá, né? Eu não tenho, não. Isso, é. Aí ele falou, olha, o... Não tinha condição, mas nós tivamos tentando pintar lá pra ficar menos feio o estúdio. E aí falou, o Kleber, tá procurando um produtor, o escritório tá parado, tá sem ninguém. O Kleber do Kleber de Cauã. O Kleber de Cauã. Aí... E eu falei de você pra eles. Aí na hora, eu me... Eu lembro até hoje, eu vou ver sim, a minha sensação é... Cabeça foi lá. Meu Deus, não, não é possível, cara. Não é possível. Não, moço. Falou assim, ó. E ele nem dormiu. Não, não dormi, não. E o Kleber de Cauã estourava. Moço. Com a resenha. Isso, com a resenha. E na época era pedaço meu que tava muito em alta. Meninos muito bem destacados. E aí ele falou assim, o Kleber quer vir aqui conversar com você. Conhecer seu trabalho e tal. E a gente até, eu lembro que a gente pintou o estúdio, deu uma maquiada, o Padre não sabe se eu vou contar aqui pra ele agora que não vai ter que ver o programa. A gente pintou o estúdio, botou luz pra receber os caras. Pra receber eles. Porque tava feio de mais. Tava meio super boncado. Porque assim, a gente tava montando o estúdio ainda, até era, tava muito feio. Aí foi o Kleber de Cauã e o Martin Lutz. Isso. E o empresário deles, o Cleiton. Cleitinho. Ele é extraordinário. Eu costumo dizer que ele é o pilar do escritório. É, não é. É um cara que... Super inteligente. É um cara muito inteligente. Ele é pacificador. Dessa palavra que eu consigo descrever o Cleiton. Ele é o cara que pega as ideias diferentes e consegue ali, sabe, colocar tudo em ordem, no lugar, controlar os ânimos, ou cobrar. Eu lembro do Cleiton que ele, por várias vezes, ele mandava umas mensagens assim pra mim que eu falava, velho, eu preciso, sabe, colar mesmo, eu preciso aprender mais. Porque assim, ele também quer o nosso bem. É, não. São que a gente colar mesmo. Sim. Todo mundo. E aí... A gente se sente em casa lá. Sim, ué. E aí, o... Nesse dia que o Marques falou, aí eu, o Diego, mas os meninos foram compor, isso já era uma hora da manhã, que eles passavam a noite, eu falei assim, não, vou dormir a noite pra de manhã eu pegar e agarrar, né? Pra descansar. Isso. Moça, eu comecei a assistir. Tudo de Marques Luan e tudo de Cleber e Cauã. Sabe, assisti, eu falei, meu Deus do céu, um dia eu vou produzir pra esses caras. Um dia eu vou estar aí nesse palco. E a gente vem na grandeza do DVD do pedaço meu, né? Que é o DVD lá. Sim, você em Brasília, o Surreal. Surreal. Isso, é. Porra, você fizer? Não, nós fizemos o agora em Rio Quente. Não, a gente vem naquilo ali, né? Não, a gente vem naquilo ali, né? Ah, tá. Isso, eu assistindo. Passa o filme na cabeça, porque de vez em quando eu já fiz isso no escritório. Ah, tá. Eu assisti o Surreal, o pedaço meu, e pensava, velho, um dia eu vou estar aqui produzindo com esses caras. Aí eu assisto o DVD agora em Rio Quente. E isso que a gente produziu, com ter participação dos Barões da Pisadinha, Max Luan, o Toma do Pagode, o Matheus, o Matheus e Cauã. Sim. E a gente vê como o projeto está andando bem. Eu fico pensando, gente, ano passado era um sonho e esse ano já virou realidade de uma maneira maravilhosa. A gente nunca tinha produzido ninguém de relevância ainda. E eu vi essa propaganda desse DVD lá em São Paulo. Cara, o DVD, eu sou bem suspeito de falar, porque repertório lindo, a produção muito boa e o local também. Foi assim, foi uma sacada que o Cauã teve um dia numa reunião. Por que a gente não faz no Rio Quente? Faz metade de dia e metade à noite e vamos fazer um negócio grandioso. Isso. É bonito, Max. Isso. E deu tão certo, sabe? Aí, voltando lá atrás, eu lembro que eu fazia uns prints de uns... dos clipes e ficava mandando para o Diego, ele compondo do outro lado. Falei, velho, aqui o trabalho dos caras e tal. E aí, tipo, uma semana depois, o Max organizou tudo e eles foram lá. O Clayton, o Max, o Luan... Os quatro. Isso. Isso. E o... A gente fez uma reunião lá no escritório, recebeu os meninos e aí... Só que o Cauã já não foi. O Cauã não foi. Ele estava doente. Aí eu... Beleza. Não, é. Ele estava gripado. Estava gripado. Ele não tinha... Não sabia o que era. Aí depois, a gente todo mundo feliz, né? Tinha falado para a família, pô, vamos orar aí. Que... O Cristão, né? Pô, Deus abençoar. Vamos para o escritório do Cleber e Cauã. Aquela coisa toda. Já deu certo. Todo mundo torcendo. Aí o Cauã vai e pega o Covid e fica muito mal. Muito mal. A gente entrava na segunda-feira. Aí nós tivemos que intensificar as orações. Porque eu falei, meu Deus, agora que o trem... Isso, é. Eu brinquei com o Cauã. Dobrar, velho. Eu falei, Padre, se você batesse as bielas, está lascado para nós aqui, porque assim eu sei que o trem não anda, entendeu? É. E aí, nessa reunião, foi só o Cleber. O Cauã já não... E aí eu lembro que passou-se assim uns dez dias e a gente nessa aflição, meu Deus. Um tempo, né? Isso, e o Cauã. E o Cauã, um dia o Cleber me liga. Falei, Ih, Fábio, já foi para o estúdio? Falei, rapaz, eu fiquei tão sem jeito assim que eu não falei com ninguém. Porque assim, como é que eu vou cobrar uma coisa, né? Que está nesse processo todo. Ele falou, não, o Cauã já melhorou. O irmão dele veio aqui, ajudou ele e tal, tratou. E se você quiser ir, conversa com o Ari, que é o financeiro, já pode ir. E aí eu lembro que a gente gravou num DVD, o Leandrime e o Gabriel, os meninos, aí todo mundo pega esse trem desse Covid. Oh, meu Deus do céu. E aí eu peguei esse trem também e eu fiquei bem ruimzão, sabe? É. E eu tinha uns dois, três amigos meus que têm esse perfil aqui que eu tenho. Meio fortinho? Isso, e que eles capotaram, moço. Aí eu pensei, meu Deus do céu. Não é possível. Não é possível você sorteado. Ou seja, quando a gente teve a oportunidade, o Cauã pega o Covid. Aí, meu Deus, aí quando o Cauã melhora, nós pegamos o Covid. Isso, é. Você pegou bem? Eu peguei e passei pro Fábio. Não, eu... Passei pro todo mundo. Aí, né, ficou... Eu lembro, assim, que pra encurtar a história, a gente chegou em... Cara, tudo isso não tem um ano e meio, só pra vocês não entenderem. É, não tem um ano. É, e aí a gente chegou... Pandemia tem dois anos. É, a gente chegou em... Ou pro escritório? Pro escritório em setembro. Em setembro. Dia 3 de setembro. Quando a gente chegou, tem um ano só, apenas. Um ano. E de lá pra cá, poxa, assim, cara, as coisas começaram a acontecer de uma forma... A gente contou tudo isso pra você entender que a guia trouxe, fez com que a gente virasse a chave, tivesse a oportunidade de agarrar com força mesmo pra virar essa chave de guieiro pra produtor, que é um desafio, cara, que é surreal também, né, Fábio? É outra esfera, é outra parada. Abordagem com artistas grandes, e aí trabalhar com uma galera super exigente, foi assim, foi uma escola pra gente. E o nosso maior desafio como produtores é assim, ó, é... Como eu vim do... A minha escola foi o gospel, eu... Eu tinha muito medo ao vir pro mercado... Que é um ramo também muito apurado, é um gosto, né? É... E falar assim, gente, eu tenho a minha linguagem, eu tenho o meu jeito de fazer as coisas, e se não der certo? É. Né? Então assim, poxa, eu queria ser um Dudu Borges, eu queria ser um Pepato, mas quando eu comecei a colocar a minha personalidade nas músicas, o velho... Aí veio vim no seu perfil, né? Tá dando certo, entendeu? E isso foi atraindo alguns artistas, eu costumo dizer assim, ó, que artistas grandes pra quem tá começando a produzir, é o nosso sonho, é o nosso foco. E Deus abençoou tanto a gente que a gente entrou num escritório de artistas gigantescos. Eu falo isso, não é só de artistas, não, é de seres humanos. É. Sabe onde eles se preocupam com a gente, onde eles cruzam, onde cobram mesmo, onde precisa ser cobrado. Isso é o principal. Mas onde incentiva, onde precisa ser incentivado, entendeu? E o resultado, assim, poxa, hoje a gente... O crescimento que a gente teve em um ano, tipo assim, profissional, pela exigência e o nível de comprometimento que eles têm com a carreira deles, assim, pra gente foi... É uma escola. Espontoso. É uma escola. E a gente levou isso pros projetos deles. Então, o que eu costumo dizer assim, a gente pega um artista pequeno, um artista que tá começando, cria um perfil pra esse artista, né? Cria uma identidade. Porque falar isso soa meio corriqueiro, mas é muito difícil você dar uma identidade pra uma pessoa, porque geralmente ela vem carregada ali de um monte de... Imitando. Imitando os outros e copiando isso. As referências, entendeu? E quando a gente pega e coloca o nosso som e transforma esse artista e faz ele mudar de um patamar pro outro, a gente tá vivendo isso por várias vezes. Então, assim, a gente consegue se destacar no mercado e em função disso, a gente tenta não copiar ninguém, fazer um som muito original. Porque, assim, eu acho que o artista precisa ter um envolvimento de todo mundo. Todo mundo tem que querer muito. Não adianta só o produtor, não adianta só o cantor, só o empresário. Tem que se criar essa conexão pra gente viver realmente uma experiência. Uma experiência. Assim, eu costumo dizer que se a gente entra na vida de um artista e não muda a vida desse artista pra melhor, não compensa trabalhar, não compensa fazer. Porque vai além, é lógico, o dinheiro é muito bom, velho. Mas vai além do dinheiro. Mas vai além do dinheiro. É porque se a gente realiza sonhos realizando os nossos. Porque isso que a gente tá vivendo, eu fico vendo, eu lembro quando a gente entrou no palco do DVD do Kleber Icauã no Rio Quente. Sem sentir a... Isso, o meu batera, ele tirou uma foto de mim meio de longe no cenário e quando ele me mandou aquela foto no celular, eu tava em cima do palco, eu me tremi todinho, eu me venho assim, ah, velho, eu queria isso aqui. Eu tô assim, eu tô no centro do meu sonho, era isso aqui que eu queria. Eu quero viver isso aqui pra mim. Eu quero viver isso aqui pra mim. É bom, né? Demais. Quando você carrega, coloca toda essa energia pra os projetos dos artistas, cara, isso muda, muda a vida das pessoas. A música, ela tem esse poder. Ela pode ao mesmo tempo. Eu falo porque eu tive a música como vilã por algum tempo. Certo. A mesma música que eu via como vilã, hoje é a minha vida. É a que te mostrou. Só que eu entendi que o problema não era a música, o problema era eu. É. Eu precisei me... Mandar minha agenda. Isso, me conhecer melhor. Eu precisei tratar a minha cabeça. Você entendeu? Você falou tudo. Porque o que a gente faz de forma desorganizada, balançada, é... Correndo. Exatamente. Então, assim... Apressado, acelerado. A gente desconstrói tudo aquilo que a gente faz. Então, tem que aprender isso. Por que eu costumo dizer que o Diego hoje é o meu amigo, meu parceiro. Meu irmão. Meu irmão. Porque, assim, nas minhas maiores dificuldades, onde eu tive a oportunidade de fazer besteira... Ele estava do lado. Ele estava ali, me ajudando. Você entendeu? Então, assim, quando a gente sonhava... Velho, vamos entrar no mercado. Eu lembro que a gente ficava parecendo duas... Duas namoradinhas, entendeu? De madrugada, no telefone, moço. Sabe? Uma hora, duas horas, três horas da manhã, e planejando, e, sabe, sonhando. E hoje eu vejo como as coisas aconteceram. Cara, a gente entrou no mercado totalmente desconhecido, um mercado, cara, que a gente já... O que a gente vive hoje... A gente fazia prospecção para daqui cinco anos. Cinco anos. Cinco, seis anos. Não, daqui cinco anos a gente vai fazer algum artista assim, daqui... E quando, de repente, em um ano, as coisas assim viram totalmente do avesso, a gente para um pouquinho e falou, vamos sair disso aqui agora, entendeu? Vamos continuar o quê? estudando mercado. Vamos continuar cuidando da nossa cabeça, que eu acho que é o principal. E eu falava isso com a Vânia no backstage, achei super interessante a conversa que eu tive com ela. A Vânia? É, que é o lance do processo assim que o ser humano tem que ter de autoconhecimento. Autoconhecimento. Não, não é um papo coach, não, mas é de verdade. Quando você começa a se conhecer, você sabe os seus limites, você precisa... É... Você sabe que você precisa melhorar, você precisa se encontrar em relação a algumas coisas. Por exemplo, o Fabio tinha um detalhe de, às vezes, quando a pessoa fazia alguma coisa, ele achava que era pessoal. e ele pegava a birra daquela pessoa e falava, Fábio, não é pessoal. Ele faz isso com qualquer pessoa, entendeu? E, assim, aí, às vezes, tinha alguns... Sabe quando você não consegue conectar com uma pessoa? E, às vezes, quando não rola isso com o artista, é ruim pro trabalho. Com o Kleber e o Kaon foi um pouco assim, porque a gente tinha um respeito muito grande quando eles chegavam lá. E, assim, o respeito, assim, a gente olhava assim... Cara, quando o Kleber chegava, eu falava, velho, o que eu vou fazer pescar? Quem eu sou? Pra tentar agradar ele. e tal. O que é que eu vou fazer? Você entendeu? Não entendi. Então, assim, cara, pra eu conseguir me alinhar ali a eles, assim, e falar, bicho, eu entrei dentro do projeto agora, agora eu sou o produtor do Kleber e Kaon. Você entendeu o tamanho da responsabilidade? Não entendi. Então, assim, pra eu chegar, e isso, Diego, me ajudou muito. Me ajudou muito mesmo. E quando a gente criou essa conexão, cara, a produção do DVD foi a coisa mais incrível do mundo, foi a melhor experiência que eu tive. E a galera vê, assim, pô, o DVD em Rio Quente, coisa mais linda, assim, mas nos primeiros dois meses, por mais que eles deram um espaço muito grande, deixaram a gente super à vontade, a gente não conseguia se conectar, porque era um abismo, assim, os artistas muito grandes, nacionais, e a gente começando, entendeu? Mas isso foi coisa do seis. Tava na nossa cabeça. Por isso que eu falo que o Cleiton é o conciliador. A gente conversa isso. Conversando com o Cleiton, ele, tipo assim, ele mostrou que nós éramos um time. Isso. Não tem. Pode ter o camisa 10, pode ter o goleador, mas todo mundo é necessário pra isso. Pra que tá junto. Exatamente. Abraçado mesmo. Então, quando deu, porque com o Max Luan a gente já era muito irmão, já tava muito entrosado. Já tava de boa. Isso. Foi tanto que a gente conseguiu conectar tanto com o Cleber e Cauã que a gente deu uma segurada no Max Luan e hoje a gente já tem alguns projetos envolvidos e todo mundo mergulhou de cabeça no DVD do Cleber e Cauã. Então, assim, o que eu costumo dizer que foi uma experiência muito boa... Nossa. Cara, é lindo demais. Eu sou suspeito de dizer. Não, e lá em São Paulo até pensei. Sério mesmo. Sempre assim. Sem puxar, sabe? Falei assim, rapaz. Realmente eles acharam a linha deles, né? Porque, tipo assim, o Jorge, quando veio, veio no começo, mas achou a linha. João Bosco, César Lenotti e o Cleber e Cauã veio e achou a linha. Você teve essa percepção, Dede, desse projeto? Isso aí é uma fruta de vocês também, né? Essa aqui... Quando a gente finalizou o DVD, assim, a gente viu... Vou cantar um... Uma experiência aqui que a gente teve. Foi assim, cara, aquilo ali... Por isso que nem tudo é sobre dinheiro, cara. A gente chegou e viu o Cleber, o Cauã, o Cleit, todo mundo muito feliz, comemorando. Satisfeita, alegre. Satisfeita e falando assim, cara, esse é o melhor DVD da nossa carreira. Cara, aquilo ali pra gente, assim... Não, a gente chega... Uma benção. Sabe assim, não? É emocionante, missão cumprida, sabe? Cara, o que eu falo aqui sempre é o seguinte... A gente fazer o que a gente gosta, eu acho que a responsabilidade é muito maior do que fazer quando você for um profissional, você é pago por aquilo. Tipo assim... Sim. Você não gosta daquela profissão, mas você ganha dinheiro com aquilo, mas você não gosta. Agora, quando a gente faz o que gosta, a única coisa que você não pensa é o dinheiro. Exatamente. É a única coisa. Você quer fazer uma coisa perfeita. Eu imagino o que vocês estão contando desde o começo da entrevista. Eu tô vendo por vocês. Era um sonho. É. E quando a realidade bateu na nossa porta, já nos realizamos. Agora a gente precisa de traçar novos planos, novos sonhos, porque a gente precisa continuar desenvolvendo. É lógico. Você entendeu? Evoluindo, né? Evoluindo. Eu acho que é a recompensa do dinheiro. É ótimo. É ótimo, mas... O resultado do trabalho eu acho que é muito mais prazeroso do que... Demais. E esse processo de aprendizado... Eu fico muito mais feliz com o resultado do... Demais, sem dúvida. É o que dá relevância pra gente. O dinheiro é com o tempo. Você vai se organizando. E assim, o resultado do aprendizado com o Kleber e Caon ali levou a gente pra o case de maior sucesso que foi Vitor e Luan. É, nesse tempo. Que é a música mais estourada, mais tocada aí, uma das mais tocadas de 2021, que é a... Localiza aí, bebê. Aí sabe me fazer bebê... Parabá, 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 parabá. Isso, é famoso. Rapaz. Exatamente. Eu fui numa resenha. Lá em Aruanã, eu voltei a essa música 780 mil vezes. Eu subi em cima da vez, e vai, e localiza aí, bebê. Exatamente. Que moda boa, hein? Cara, e quando tem pra acontecer, vou contar, acho que a galera, nem todo mundo sabe sobre isso, a gente gravou o DVD duas vezes. Nós gravamos o DVD duas vezes, hein? A gente foi pra Palmas e deu errado o DVD, né? Nós gravamos o DVD lá em Palmas, né? Dos meninos. Vitor e Luan. Deu errado. E são os tocantins? Não, não, mas é que... Mas gravar lá, né? Isso, é porque eles têm amizade com o Henrique Juliano, né? Com o Henrique Juliano. Isso, o Diego é o empresário deles. E aí, lá deu errado, porque assim, não deu certo os flutuantes, e as imagens foram... A ideia era massa, mas assim, acabou que não deu certo mesmo, e aí a gente teve que gravar de novo. Talvez se eles tivessem soltado, tivessem... Cara, isso foi uma experiência também incrível de aprendizado pra gente, porque talvez outras pessoas... Pô, eu não vou ficar no prejuízo, vou soltar o projeto e ver o que que dá. Não. Não. Eles acreditavam tanto no projeto, Diego. É, o projeto tomou uma proporção, porque assim, ó, tudo começou com o Vini Show. Vitor e Luan. Começaram com o Vini Show. Certo. O Vini Show, um dia, ele... Quando a gente começou a fazer as guias, eu vou estar só um pouquinho pra chegar nele aqui. Não, tá. O Vini Show, o Risco... Hã? Tem tempo ainda? É, moça, tem três dias aqui, relaxa. O Vini Show, ele tinha... Ele tinha... Mentorados no Brasil inteiro que aprendiam com ele a questão de composição. E ele é um cara, assim, que ele tem esse dom, sabe? Eu costumo dizer que minha vida também foi muito impactada pelas experiências dele, pela amizade dele, pela parceria dele, porque esse é um cara extraordinário, que virou nosso irmão, nosso parceiro. E aí, ele ensinando o pessoal nas aulas aí de composição, o pessoal fazia as músicas, fazia as guias comigo e mostrava pra ele. Ó, foi o Fábio Miranda que fez essa guia, foi o Fábio Miranda que fez... E o pessoal do Brasil todinho que estudava com ele. A propaganda de boca a boca. Isso foi a mais forma. Foi mostrando. Foi o Goneirinho, querido. Exatamente. nessa pegada. E aí, um dia o Vini Show me manda uma mensagem no WhatsApp, ele já manda seis guias. Eu olhei e falou assim, macho velho, você que fez essas guias? Falei, fui. Eu preciso te conhecer. Hum... Aí, eu falei, rapaz, já veio o Kleber e Kawan aqui e agora o Vini Show também. Falei pro Diego, falei, Diego, agora acho que nós estamos no caminho. O povo tá falando. Exatamente. Aí, quando a gente fez uma amizade muito boa com o Vini Show, um dia, meia-noite mesmo, porque a gente, como veio do gospel, assim, e é meio tradição nossa, e eu consegui hoje dar uma... impor isso, os meus horários de trabalho. É, tem que ver. Eu gosto de chegar no estúdio muito cedo, que algumas vezes eu não chego, porque também... Paranormal, né? Mas eu não gosto de trabalhar de madrugada. E essa turma, a gente do sertanejo, eles começam, tipo assim, três, quatro horas da tarde e várias a noite, né? Eu já vi artista sair de lá cinco horas da manhã, não, tem que passar alguma coisa pra terminar a noite. Deu um livro. Não, moço, cinco horas eu tô acordando, que eu preciso pegar e trabalhar. Você entendeu? E aí, um dia, era meia-noite e meia, o Vini Show me liga. Tô chegando aí. Macho, velho, tô com a dupla aqui e você precisa, e você precisa achar o som pra eles e é você. Meia-noite você dormindo. Não, a gente tava acabando de sair do estúdio, tava todos ligados. Vamos ter que ser cortês e falar pra ele assim, não, vem, porque ele não vai vir, não é possível que ele vai vir. Eu falei, vem. Chegou e foi embora seis horas da manhã. E aí, moço, quando foi com 15 minutos, ele, ó, tamo aí. Falei, Diego de Deus, ele veio. O homem chegou. Você tava com uma maturinha, assim, sabe, pra ir embora, cansado, moído. E veio com o Vitor e Luan e o empresário deles, o Diegão. Certo. E aí, a gente, nessa, eu falo que o nome, ele é muito forte, porque a gente usa isso, ó, laboratório. Né? Trocando a ideia com o Vini, a proposta era essa, a gente precisa de um som pros meninos, um som que seja diferente, porque falar indiferente é fácil. Agora, fazer, velho. É. Tem que querer demais. Falar até papagaios. Exatamente. Diferente e povão, né, Fábio? E povão. Isso, a gente precisa misturar. Elementos do piseiro, brega funk, forró, olha só. A loucura. Mas não deixa isso, não deixa transformar em um forró, eu quero isso sertanejo. Você vai misturar tudo, pra mim, pro projeto do Vitor e Luan. Pra nós, é. Tipo, a gente se vira. Se vira. E eu peguei a composição do Vini Show, e aí a gente começou a fazer os arranjos, e aí começou a surgir as ideias. Então, aquele arranjo do Localiza é Bebê é seu? É meu arranjo. É o que faz o bebê? Exatamente. Exatamente, exatamente. E então, a primeira música, qual foi a música? A gente fez, eu não lembro da música. A música do Vini Show. O Corpinho que era meu. Isso. Era uma vaneira. Isso, era um vaneirão. Vocês budou. E eu falei, rapaz, tem que mexer aqui no negócio, foi um ponção diferente. Cara, e deu tão certo que com duas semanas nós fechamos o DVD. Que foi a primeira experiência com artistas grandes. Isso. Duas semanas. Depois da guia, nós amanhecemos o dia, a guia ficou pronta, os meninos gravaram a voz, foram embora, eu pensei, sumiram, não vão voltar mais. E quando foi com 14 dias, eles voltaram. Vamos gravar o DVD. o nosso primeiro DVD grande que a gente ia fazer, porque o Pebem Kauan, a gente não, eu tinha feito um single pra ele só. Certo. E assim, ele não tinha ainda o projeto de gravar o DVD porque ele não estava no meio da pandemia. E já, dessa localiza, né? Isso, da localiza. Isso. E aí, eu fiz os arranjos e a gente foi pra Palmas gravar o DVD lá. Com a participação do Henrique. Do Henrique Juliane. E pra, e pra, tipo assim, pra, pra deixar a história melhor ainda, a gente estava no ensaio e eu de short, de chinelo, estava tudo de boa aí. O Diego Dallas, o empresário dos meninos, chega lá e fala assim, Fábio, pega seu computador e seu teclado, calça um tênis, eu lembro dele falar isso. Calça um tênis. Eu tenho a história que eu comprei um tênis pra ir pro DVD e não experimentei. E o trem apertado, eu fui pro hotel, calcei ele rápido e vazei. O DVD estava assim, eu não sabia pra onde eu ia. e aí os meninos entram na rodovinha, chovendo demais daquele de Impalbos e entram uma estrada de terra e entram e sobem, aí de repente eles sobem num morro, aí eu vi um avião lá, um helicóptero aqui. Falei, véi, vocês estão me levando pra fora do país, nós vamos fugir aqui. O que é que eu vou fazer? Aí eles falam assim, nós estamos na casa dos homens. É rei Juliano. Não, aí você falou, agora fodeu. Eu caguei na roupa, eu falei, véi, não é possível, não é possível, cara. Eu falei, não, mas vocês é doido, véi. Mas vocês fazem um trem desse. E aí eu lembro que eu cheguei e eu vi, eu estava na casa do Juliano, eu vi o Henrique lá de longe, tremi todo dia, falei, bicho, eu estou aqui na casa do cara, não é possível. Não é possível. Não é possível. né, com tão pouco tempo assim de mercado. E foi uma experiência muito boa aqui. Demais. Eu sentei com eles, a gente comeu chuaço, que eu contei a minha história para eles. Contou tudo isso aqui para eles. Contei, aham. E só que aí... Ah, então você deu uma entrevista para ele. Não, eu dei uma entrevista primeiro. E meu sócio, o Diego falou assim, eu queria levar o Diego, ele falou, não é só você. E aí eu... Eu também estava cuidando dos meninos, da banda. E eu doido para falar para o Diego onde eu estava e meu celular tinha descarregado a bateria. E eu preocupado com o Fábio, eu falei, cara, cadê o Fábio? Cadê o cara? E eu pensei, véi, eu estou aqui com os caras, e não podia falar porque eu não tinha, o meu celular tinha descarregado a bateria. E eu com o tênis, me apertando, eu falei, véi, no meu maior encontro aqui com os ídolos, com os caras que eu amo, eu estou com o tênis assim que ele estava me arrebentando, cara, que me incomodava, sabe? Eu falei para ele, eu tinha que ter falado, galera, eu estou num momento surreal, mas vocês deixam eu tirar o tênis. Só tampa o nariz. E aí nesse inteirinho, eles estavam fazendo uma resenha na casa do Juliano e entrou uma música nova para o DVD. O DVD ia ser no domingo e isso era no sábado à noite. Do DVD dos... Do Vitor e Luan. Ah, do Vitor e Luan. Isso. E aí eu fui com essa missão de produzir essa música lá para no outro dia a gente gravar o DVD. E aí eles me apresentaram a música, até o Christian Ribeiro, que é um dos compositores dela. E aí eu lembro que o Henrique falou, não, moço, aqui está muito mutuado, vai lá para casa. Hum... Eu falei, rapaz, olha mais um feito aqui. Vou para casa. Produziu uma música na sala do Henrique, entendeu? Então, assim, foi uma experiência... Experiência para poucos, né? Fantástica, fantástica, fantástica. E acabou que as imagens lá ficaram comprometidas, não deu certo o DVD. Não. E aí a gente regravou o DVD em dezembro de 2020. Isso, dia 22 de dezembro. Aí fizeram todo um projeto novamente e nós gravamos o DVD aqui em Goiânia. dia 22 de dezembro. Com a participação do Henrique Juliano. Que ele, inclusive, ia participar em uma. Eles têm duas participações. Tem a música Eu e Eu que estão segurando ela para trabalhar futuramente. Porque a localiza aí deu tão certo... Explodiu. Explodiu. Vamos continuar, né? Toca até hoje. Está mais tocado hoje. Exatamente. Não, mais de oito meses. Ela não sai do top 50 do Spotify. É, tá? É absurdo. E foi assim, e foi algo que mudou as nossas vidas. De lá para cá... Lógico, lógico. Eles, assim... A gente conversava com a Valéria Leão ontem, que ela é compositora. Eu falei, cara, veio assim... Foi um nicho novo para a gente da composição. Porque todo mundo quer... Ou, eu quero uma localiza aí bebê. Eu quero... Faz uma localiza aí bebê para mim. E o povo metendo aquelas... Aquela arranjinha do Fábio. Tá, tá, tá. Isso, é. Um trompetinho. Você é que fez aquele arranjinha? Foi. Aham. Meu Deus. Olha que coisa. Foi. É assim, é... É muito louco. Eu falo que... Que a experiência da produção é só viver. Porque tem gente que fala assim, o que você está pensando para essa música? O que você quer? Qual... Eu falei, velho, não sei. Eu preciso me conectar. Eu preciso fazer. Eu ia te perguntar isso. Eu preciso fazer. Pode vir mil pessoas perguntando para você. Mas, tipo assim... Aí, a sua inspiração vem aonde? Você vai embora para a sua casa, você fica no seu estúdio. Como é que é? Rapaz, eu já fiz arranjo em cima de moto, dormindo, de madrugada. É a inspiração. Porque aí você pega e grava e no outro dia você... Só que assim, uma coisa que eu gosto muito, que eu gosto muito mesmo assim de fazer, eu gosto do artista do meu lado na hora que eu estou produzindo. O Fábio lida muito bem com pressão, cara. Eu fico assim... Quanto mesmo que sou sócio dele, rapaz, fica assim um monte de gente em cima assim, cara. E aí, aí. E ele vai assim na pressão, ele vai e sai. É desse jeito. Então, tipo assim, você consegue absorver aquilo que o artista quer. Porque assim, o artista, por mais que ele tenha viva experiências anteriores, ele traga as suas referências, ele tem a verdade dele. A gente precisa se conectar. É, Lorde. Por mais que a verdade dele não esteja contextualizada, eu preciso transformar isso em um bom produto. Porque tem coisas que, poxa, incomodam. Tem coisas que incomodam, mas que são comerciais. Entendeu? Eu falo que o coração... A Bíblia fala que o coração do homem é enganoso. Então, sim, você tem que... Poxa, é mercado, é coração, é emoção. Vamos juntar tudo isso aqui e vamos colocar. Porque se eu preciso de um norte, eu preciso... Eu tenho essa referência, eu quero seguir por esse caminho, eu preciso desse tipo de som. Tem gente que é super conservadora. Então, assim, com o Kleber e Caon, eu vivi experiências de arranjos de coisas que eu aprendi no Gosto há 10, 15 anos atrás. Os boleros, né? Velho, eu estou fazendo os boleros requintes, colocando as ideias que eu fazia isso lá no Góspel. E que o Kleber fazia nos botecos, fazia nos tecladinhos de ritmo, fazia... Você entendeu? Então, assim, uma coisa... As experiências vão juntando. Então... Eu te entendo. Então, assim, quando chega um projeto desse, eu preciso, sim, estar muito bem conectado com o artista, para fazer ele entender. Quando a Localiza aí Bebê chegou, assim, ela veio muito carregada de uma energia muito foda. Porque os meninos falam, velho, essa aqui é a nossa música, a gente está confiando demais. E aí, naquele negócio de brincar, de ficar pulando o estúdio, de ficar dançando, a coisa pegou e fluiu. Você entendeu? E... E deixa eu fazer um lobby aqui. Uma coisa que, tipo assim, a galera que vai produzir com a gente vive essa experiência. A gente preza muito por isso. Porque, às vezes, cada um tem seu modus operandi, cada um tem seu formato de trabalho. Mas, assim, a gente preza por trazer o artista para dentro do estúdio e viver essa experiência, criar junto, entendeu? Tem uns que, tipo assim, pô, vai embora, manda para mim, para ver como ficou. A gente sempre tenta trazer. Porque ali na discussão, na ansiedade, ou na ideia, no detalhe, cara, sai a parada diferente. Com o Kleber e Kawan acontece isso demais. A gente junta todo mundo e começa a deglarar. A gente faz até uns ístoles. Fica assim, quem vê de fora acha que nós vamos meter a faca no outro. Acha que vai brigar, vai sair tiro, vai chegar ao frente. Vai lutar. Mas só que é a partir disso que as grandes ideias vão fluindo. A gente chama de... Como é que é a palavra em inglês? Rainstorm. Rainstorm, entendeu? Tempestade de ideias, entendeu? Então foi numa dessas que o Kawan soltou. Gostei disso. Tempestade, vou até anotar. Tempestade deles. Que o Kawan, velho, por que não gravar isso aí no Rio Quente? Tal, o Kleber e Kawan no Rio Quente grava umas músicas de dia, outras músicas à noite. E assim, cara, e deu certo. Quando foram colocar o projeto em prática, as coisas começaram a conectar. E com o Vitor e o Luan, a gente gravou o DVD dia 22 de dezembro. Eu lembro que no dia 24, faltava ali duas, três horas para o Natal. Eu vivi uma experiência assim, mas foi tão incrível para mim, foi tão significativa, que em 24 de dezembro de 2019, eu vivia... Um ano antes, no caso. Um ano antes, eu vivia uma das piores experiências da minha vida. E em 2020, eu falei, velho, eu estou fazendo a música da minha vida. Eu sentia isso. Que coisa louca. Eu estava afinando a voz, eu estava trabalhando a voz do Vitor e Luan e Henrique e Juliano. Cara, eu ouvi o Henrique cantando assim, falando, velho, esse aqui, esse cara é um leão. Como é que canta desse jeito? E como é que é bonito desse jeito, entendeu? Então assim, em um ano, cara, em um ano, a nossa vida mudou assim, de uma hora para outra. E quando vem para acontecer, acontece... Desse jeitinho. É um pau lá na verdade. Desse jeitinho. Então, quando eles lançaram a música, eles precisam fazer ela mais rápido para eles lançarem, a música começou a dar tão certo que a gente começou a receber clientes, artistas, que queriam aquilo como referência. Não, eu quero solinho. A gente tem até no nosso canal no Instagram, tem o desafio dos solinhos. Já tem vários. O Fabinho é o mestre dos solinhos. Então, todo DVD tem que ter o tecladinho, tem que ter os solinhos, tem que ter a piração. Caralho. E aí nós vamos fazer um negócio massa e aí no meio eu quero você fazer no solinho, você fazendo a parada. Então, assim, a coisa já pendeu para esse lado. É a sua pegada. Exatamente. Eles compartilham isso. Foi uma marca que ficou muito presente, entendeu? E assim, esse ano que a gente está na Sonho Produções, e é uma coisa que eu até, eu sempre falava para o meu sócio, a gente, eu coloquei isso como meta no meu coração. às vezes não vou me cobrar tanto porque eu acho que é melhor viver. A experiência é mais importante do que o resultado final. Entendi. Você entendeu? Porque assim, quando eu chego lá no resultado final, que eu vivi tudo de bom, o resultado final, para mim, é só a coroação. Não adianta eu ter um produto bom e ter aqui a construção, ter feito de qualquer jeito. Nesse ano que a gente está no escritório, nós produzimos 13 DVDs. Em um ano. 13. Entre pockets e DVDs, a gente deve... 13 DVDs. Então assim, para a gente que tem um ano e meio, mais ou menos, no mercado, é um feito muito grande e a gente tem encontrado vários artistas que conseguiram linkar esse tipo de experiência e buscam essa experiência para eles também. Inclusive, nós temos artistas que você entrevistou também, a Camila Maria, que é uma menina extraordinária que a gente conseguiu, dar uma personalidade de som para ela, sabe? Porque assim, fazer com que... O estilo que é o... Exatamente, para tirar o artista da bolha. O Vitor e o Luan, eu estudei muito eles, falei, cara, eles estão assim, estão muito emparelhados ali, tem que ter alguma coisa para fazer os moleques se destacarem. E cada um que você falou aí, que você produziu, cada um tem a sua identidade. E foi nessa loucura, velho, sabe que a coisa começou a dar certo e a gente hoje tem um relacionamento muito bom com os artistas. A gente fez o DVD, cara, Cléber e Itaua, no Rio Quente, a gente está produzindo um DVD para o Max Luan, os meninos cresceram tanto, entendeu? Tem a música Vestido Coladinho aí que está um sucesso. E eu quero dizer uma coisa para vocês, eu tive a honra desse tamanzinho de apresentar o primeiro show deles. Rapaz. Eu não lembro o ano agora, não, o Max Luan, mas vocês sabem disso. Dois irmãozinhos que eu tenho também, o Max Luan, nós fizemos, eu tive a oportunidade de apresentar o primeiro show dos caras. Cara, eu fico feliz quando assim, eu vejo um artista quando a gente conhece e quando estoura, aí eu fico feliz. É lógico, eu não vou ficar lá atrás. Não, eu quero que estoura e que vá embora. Eu quero que explode mesmo. Os meninos merecem. Demais. O que eu puder fazer com usar as minhas as minhas forças do talento que Deus me deu para somar com eles. Porque assim, o que eles fizeram por nós é assim, fizeram não, fizeram e fazem. Deixa eu olhar para o exame. É gratidão. É algo assim que tem que amar mesmo, cara, tem que gostar muito. Sabe, a gente sente isso no cabrinho deles. Sim, deu muito certo. E eles levaram isso para o Kleber e Kauan também, porque hoje, hoje, cara, hoje a gente começa a colher frutos desse trabalho que a gente fez e a gente pensa, poxa, a gente trabalhou muito, se dedicou muito. O Kleber, o que eu falo para você, a gente comentava isso no backstage, de alguns artistas que durante a pandemia eles se encolheram e outros artistas que acharam outras coisas para fazer e cresceram. O que aconteceu com o Kleber? Veio a pandemia, travou os shows tudo e ele falou, cara, eu vou, eu preciso mostrar mais a minha verdade nas minhas músicas, preciso passar isso, eu vou começar a compor, vou usar esse talento que eu tenho, porque estava muito preso a correria de shows e muita coisa, às vezes o artista não tem tempo. cara, quando o Kleber começou a fazer as composições, funcionava, foi mais uns três meses assim, mais ou menos, né? O Kleber entrava ali meia noite até seis, sete horas da manhã, fazia uma, duas, três músicas. Aí você chegava de manhã? Eu chegava cedo, fazia as guias. Para experimentar? Para o Kleber gravar a voz, mas o que eu quero gravar é a voz à tarde, para de noite a gente colocar ali meio que num júri ali do, aí era eu, Max, Luan, Diego, o Cleito, o Kleber e o Cauá, a gente discutia essa música aqui, como é que está? E a gente fez isso durante esse laboratório durante três meses, a gente fez em média de umas 95 guias para escolher as 14 e foi uma experiência tão foda, tão foda, porque assim, a gente tem hoje a música de trabalho deles que é a Cabo de Guerra, que eu lembro que a primeira vez que eu vi o Kleber emocionado, assim, meio eufórico, velho, nós fizemos a nossa música, nós fizemos a música, eu faço a guia dela amanhã, deixa comigo, eu faço. E quando a música começou a nascer, a gente foi sentindo, cara, bicho, realmente, ela tem um diferencial, ela tem um potencial muito grande. e a música que encabeçou o DVD e dela vieram muitas outras músicas muito boas também, entendeu? E o mais importante é, eu falei um detalhe que o Kleber, pô, falou assim que é o DVD da carreira deles, mas olha o que foi feito, né? Foram três meses intensos, foram praticamente 100 guias, eles gravando, testando, para chegar em 14, para chegar em um repertório muito massa, e aí tem um sucesso com o Barões da Pisadinha que é a Pede Pra Voltar, que foi fantástico também, foi muito, e agora essa música aqui promete que é uma das músicas mais lindas. É emocionante, entendeu? Então assim, eu aqui, assim, escutando a história, porque é o que eu falo, o programa traz os artistas, só que por trás dos artistas tem essas pessoas aqui que trabalham em prol de fazer uma produção, de fazer uma composição, o trabalho de vocês é abençoado demais também. Amém, é verdade. Por isso que junta, assim, quando o cara fala assim, ah, o Kleber Calma, o Kleber Calma tem uma equipe maravilhosa que trabalha a favor do sucesso. Sim, o escritório é fantástico, sonho produções. Sonho. Até o nome é bonito. É extraordinário. É, até o nome é bonito. Ali realmente é uma família. É uma família. Realmente. A gente tem ali o Eclã, o irmão do Kleber, que trabalha lá com a gente também, entendeu? Eu mando um abraço ao padrinho, o Ari, o Departamento Financeiro, o Neto, o Departamento Financeiro. Então, sim, são pessoas que abraçaram a gente e a gente se gosta mutuamente, entendeu? E eu quero que vocês façam muito mais moda pra nós e muito mais show, muito mais trem pra nós. Exatamente. Agora, por isso que a gente costuma dizer assim, Deus, ele sabe como trabalha, ele sabe a gente pegou o pior período que a música poderia enfrentar em toda a sua história. Essa música que a gente comercializa, né? E nesse pior período foi onde a gente conseguiu achar lugar e... Não é uma história clichê, mas assim, a gente acha que... Não, a gente tem a certeza que a nossa história ela é realmente inspiradora, porque eu via isso acontecendo com outras pessoas. Mas quando aconteceu com a gente, eu vi que realmente tudo é possível, cara. Se você colocar Deus em primeiro lugar, se você trabalhar muito, muito assim, eu falo pro Fábio que tem um detalhe que é muito importante. Há uma discussão entre tempo e dinheiro. O que é mais importante? Qual o recurso mais importante? Ah, tem muita gente falando, descobriu que o tempo é mais importante que o dinheiro. Não, mais importante do que tempo e dinheiro é a vida. Cara, você tem que amar a sua vida, você tem que querer viver por seus sonhos e alcançar seus objetivos. Depois que você ama a vida, você precisa ser apaixonado demais por aquilo que você faz. E em terceiro lugar, não menos importante, é o que eu falo pro Fábio. É smart work, tipo assim, hard work, que é trabalho duro de forma inteligente. Porque trabalhar duro, tem muita gente trabalhando duro, mas às vezes com o foco errado. E assim, a gente começou a trabalhar e entender como é que funcionava a parada e as coisas acontecendo dessa forma. Cara, se você tem um sonho, cara, é possível. Trabalhe de forma correta, com honestidade, Deus vai abençoar e vai abrindo portas. E eu falo aqui, eu arrepio e me emociono porque é assim, é Deus que vai se encarregando, é verdadeiro. Deus vai se encarregando de fazer as conexões acontecerem. E vai aí, o resto é natural, você não precisa forçar nada. E é o que está acontecendo com a gente. Exatamente. É porque assim, uma coisa que eu tive que aprender é perder também. Perder a gente ganha. a gente não consegue abraçar o mundo. A gente não consegue abraçar o mundo. Da nada. A gente não consegue. Então assim, quando você pede aquilo que para você tem muito valor e que às vezes não vai agregar e você deixa ir, você passa a valorizar mais quem está com você. Isso é o mais importante. Por que eu falo que Sonho Produções virou uma família? Eu falei, velho, porque é ali que apostaram na gente, moço. A gente não era nada. Tipo assim, eram dois caras talentosos. Mas também para eles chegaram até você, eles também perderam muito. Eles também aprenderam. Exatamente. Para chegar a hora de vocês chegar até essa conexão. E aí o que acontece? O que eu costumo dizer para os meus amigos é assim, o cara tem que saber a hora porque assim, eu estou no mercado, eu produzi no gospel durante 20 anos. 20? 20 anos. O recente é só agora, do sertanejo, né? Você entendeu? Quantas vezes eu vi comparações, ah, porque é fulano de tal, ah, fulano de tal, esse tempo todo e nada. Só que quando você faz uma virada de chave, eu acho que, porque eu falei para você também, a gente precisa sair do lugar comum porque só o talento não é suficiente. Não. O que eu faço hoje aqui, eu fazia... Uma série. No meu quartinho, no meu apartamento, eu fazia, é lógico que eu não tinha tanto network como eu tenho hoje. Mas é a mesma paixão. Mas se você faz de forma errada, desorganizada, por isso que eu falo que a minha parceria com o Diego dá muito certo, é porque assim, vez ou outra a gente se pega se cobrando. A gente precisa o quê? A gente precisa, cara, sair um pouco do cenário, entendeu? A gente tirar a gente do meio e dar uma estudada, entender o que está acontecendo, o que a gente está fazendo que pode ser melhorado. A gente precisa estar em constante evolução porque é o seguinte, quem é novidade hoje, amanhã, se não dedicar, se não evoluir, se torna obsoleto. Ninguém lembra. E isso não é do mercado, é nosso, é do ser humano. É do ser humano. Então, assim, para você estar em evidência, tem que estudar, conhecer, colocar em prática. E o Quaresma falou disso há pouco tempo atrás, é tipo assim, não se trata só de música e uma prestação de serviço. Porque senão se resume... É uma paixão. É uma paixão, é um envolvimento, é um sonho junto, é querer, é, por exemplo, é dar certo e esse cara, esse artista voltar e a gente ter mais coisa para ele da próxima vez. É, exatamente. Você tem que sempre, você tem que sempre estar ali surpreendendo, estar um passo à frente. E você dá tão certo que as coisas que você esqueceu, ele lembrou-se, eu sei, lembrou-lhe. É verdade, a gente conversa demais. Mas eu costumo dizer que na nossa produção, é 40%... Eu estou acelerando ele aqui porque ele vai falando, ele vai falando. 40% é conversa. Porque na discussão, a gente vai traçando é por isso que o Clepo Qual é sucesso, porque todo dia você é resenha. É a resenha que você faz. Ali gosta, não é resenha, viu, menino? E os meninos é bom, viu? Diego, Yuri, Fábio Miranda, quero aqui agradecer a participação de vocês. Obrigado. vocês são dois caras iluminados, Deus. Amém. e continuem com esse trabalho maravilhoso na nossa música sertaneja, na nossa música... Assim, eu não falo que é universitária, eu falo que é a música sertaneja. A música sertaneja não tem o universitário. Ela tem a nova música, mas é a música verdadeira que vem produzida por pessoas maravilhosas igual a vocês e com os artistas maravilhosas igual a esses meninos que nós citamos aqui, igual o Henrique Juliano, Cleber e Cauã, Vítor e Luan, Márcio e Luan, Camila Maria, Itagorzé Otávio também, entendeu? João Bosque e Gabriel. João Bosque e Gabriel. Um monte de gente. São pessoas iluminadíssimas e vocês continuam com esse trabalho maravilhoso e o Talk News está aqui com vocês para o que der e vir. Obrigado demais, obrigado demais. Foi assim, a gente viveu aqui hoje uma experiência fantástica. É bom ter esse espaço, a gente agradece com você. Tem que fazer um Talk no meio de dois também, para ver. Não, e a hora que tiver o outro projeto pronto, traz aqui. Vem cá vocês mesmo para falar, viu? Tá ótimo, obrigado. Gratidão, gratidão. Obrigado. Gratidão nesse programa de hoje, graças a Deus. Obrigado. Gente, obrigado a todos vocês que acompanharam o nosso programa, obrigado mesmo pela audiência. Quarta-feira que vem estaremos aqui esperando por vocês, tá bom? Um grande abraço, até quarta-feira, se Deus quiser. aqui no nosso Talk Nijo a partir das 19 horas. Fiquem com Deus!